Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Alicado da Página Prea Grande Região Bora dar um rolê aí pelo Prea Grande Estou aqui na Oceã Comecinho dela aí, logo logo entrando na Tupi E bora lá mostrar um pouquinho da nossa querida Prea Grande Hoje é bem gostoso aí Agora 3 horas e 48 minutos Lembrando que estamos no inverno aí Então, esse dia de sol maravilhoso É muito legal aí e muito bacana Hoje está bem quente, deixa eu até dar uma olhadinha com a temperatura do carro aqui É 24,3 graus Então deve estar uns 23 aí Aqui dentro é sempre um pouquinho mais quente Lembrando aí que o Prea Grande está cada dia mais bonita O sol sempre tratando muito bem da cidade O pessoal da CESURV aí E a gente já vê que tem bastante movimento aí Calçadão, nossa cobia Lembrando que ainda estamos na época de Covid Não sei quando vocês vão ver esse vídeo, né? Mas de repente se já passou aí Tomara que já tenha passado Tomara que passe rápido aí Infelizmente aí nosso presidente também pegou Covid-19 Também ele às vezes andava sem máscara Infelizmente a gente sabe que Ele não foi aquela pessoa que Sempre preso aí por não pegar, né? Mas eu espero que ele se recupere bem aí Espero que logo ele esteja bem Assim como todas as outras pessoas também Acho muito importante aí as pessoas Se cuidarem, né? Usar máscara Quando for em algum mercado aí Padaria, passar álcool em gel Chegar em casa, lavar bem as mãos Então Isso daí é Que a gente Recomenda aí E a Organização Mundial da Saúde também E eu acho que é importante seguir aí Eu acho que Tem que ser dessa forma Porque quanto menos pessoas pegarem esse vírus aí Vai ser melhor pra todo mundo Nós estamos aqui na fase Na fase laranja ainda Na pré-grande Se Deus quiser É rumo à fase amarela Mas que seja feito sempre com prudência Que não seja feito uma coisa aí muito Atabanoada Que não seja Aquela coisa aí pra Ir pra amarela E depois voltar pra vermelha Igual aconteceu em algumas cidades aí No estado de São Paulo Mas vamos aguardar Vamos aguardar o que acontece E tomara que No final aí dê tudo certo aí Mas é isso aí Mostrando um pouquinho da cidade Mostrando um pouquinho da nossa Querida pré-grande E lembrando aqui Em dia de semana O movimento é menos intenso Menos tranquilo Ou mais tranquilo aí Na praia A gente tá vendo que tem bastante movimento de carro Quase o horário é de pessoal que trabalha Ir embora Mas também tem muita gente Vai fazer compra Vai fazer alguma coisa aí E aí acaba Tendo de sair Esses plásticos aqui Esses lixos Eu acho bem legal Que a prefeitura separa O que é lixo orgânico O que é lixo De jardinagem No caso Esse verde aqui E aí Esse lixo aí Viraduco Isso daí que eu acho Legal Acho bacana Eu falo que Quando é pra criticar A gente critica a prefeitura Mas quando é pra elogiar A gente elogia Eu acho que O certo é isso Tem que ser dessa forma Porque senão Fica difícil Só criticar Ou só elogiar Não é legal Tem que ter O discernimento aí De saber o que é Certo e o que é errado Pelo menos tentar É claro que A gente não acerta Sempre Mas também Não pode errar Em tudo Mas é isso aí Que eles vêm Curtindo aí Só pra mostrar Como é que tá A preg grande Fazer vídeo diferente Faço geralmente Vídeo Tanto forte Boqueirão Quererinho Esse começou na Oceã Passou pela Tupi E já estamos No finalzinho Da aviação Mas é isso aí Uma ótima tarde a todos E até o nosso Próximo vídeo